O IBIS, Instituto Brasileiro para a Excelência em Saúde, é uma instituição acreditadora homologada pela ONA e certificada pela ISO 9001, cujo objetivo é promover a melhoria da qualidade e a segurança das instituições de saúde por meio do processo de acreditação e certificação nacional e educação em saúde. É também membro da ISQUA, organização internacional que define diretrizes para a acreditação em todo o mundo. O diagnóstico organizacional é o primeiro passo para se identificar as não conformidades que precisam ser solucionadas para a certificação. A acreditação pelo Sistema Brasileiro de Acreditação, ONA, e a capacitação de profissionais são dispositivos muito eficazes para que empresas desse segmento obtenham vantagens como posicionamento estratégico e visibilidade no mercado, convergência de esforços e objetivos com diminuição de retrabalho e custos e melhoria dos resultados assistenciais a partir de um processo de avaliação educativo baseado em evidências científicas. A acreditação é um processo de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade que pode resultar em três níveis. Acreditado, nível 1, acreditado pleno, nível 2 ou acreditado com excelência, nível 3. A lógica e o método das visitas de acreditação são baseados nos manuais da ONA, que são divididos em sessões e subsessões com padrões, requisitos e dimensões da qualidade que devem ser atendidas pelas instituições de saúde. A equipe do IBIS está apta a agregar valor ao cliente de modo educativo ao buscar a conformidade a esses padrões. O selo de qualificação ONA consiste em um processo de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade destinado aos serviços para a saúde. Na vigência da validade do certificado, a verificação do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade é realizada por visitas de manutenção periódicas. Com atuação em diversos estados, o IBIS é a instituição acreditadora que mais cresce no mercado, graças a seus diferenciais exclusivos. A visita é feita por avaliadores altamente capacitados, incluindo especialistas alocados conforme as especificidades e complexidade da organização de saúde. Disponibilizamos canal multidisciplinar exclusivo, que oferece assessoria via e-mail para o esclarecimento de dúvidas do relatório, padrões e requisitos do Zona, visando a implantação das observações e não conformidades identificadas na visita diagnóstica. O IBIS é também a certificadora que promove o maior número de cursos e capacitações em saúde e gestão alinhados à acreditação. Atende a demandas específicas de profissionais e instituições em busca de ferramentas e expertise para implantação do processo de acreditação ou de profissionais que desejam atuar como avaliadores. O IBIS conta com cursos presenciais, cursos em company e agora com cursos EAD através do IBIS Knowledge. Entusiasmo, resiliência, inovação e melhoria contínua, conhecimento baseado em evidências, credibilidade. Todos esses valores fazem do IBIS a melhor solução em acreditação e qualificação de instituições de saúde.